Música Sua morte a minha luz Caminando a minha dor Vou escrever esses costumes Sempre foi em meu lugar E me deu uma chance Eu vou recolher Vou deixar o navio Tudo que me relaxou Tudo que me relaxou Olho pra você Olho pra você Seu amor me chamou Tua morte a minha luz Caminando a minha dor Vou escrever esses costumes Sempre foi em meu lugar E me deu uma chance Eu vou recolher Vou deixar o navio Tudo que me passou Tudo que me trouxe Olho pra você Olho pra você Seu amor me chamou Eu defendo tudo Tudo que me chamou Tudo que me chamou Mais que o busto Eu defendo tudo Tudo que me chamou Tudo que me chamou Tua morte a minha luz O meu chão azul, o do que passou, o do que me deu, olha pra você, ouve pra você, seu nome chão. Tem que ver que o o o Descobo, o padrão se muda, computingu, do que passou, daqui pra você, seu nome chão,ника e imensa E o fogo deнеci, E o somaldo chão, a cantora pois foi, seu nome chão. Amém. Amém. Amém.